O Jeito Que Ela Faz Comigo 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 Muito obrigada, chefe E no meu melhor Na estrada que vem a cota É uma lei, é uma lei Quem tem santo que a lomada Andaraí, Rio de Janeiro O amor venceu Obrigada, gente Quanto mais Pra quem tem Vamos cantar pra preta, Gil Preta, nós te amamos Eu disse, joga as armas pra lá Joga, joga as armas pra lá Joga as armas pra lá Faz um sangue, não vai Joga as armas pra lá Joga, joga as armas pra lá Joga as armas pra lá Traz orquestra Recife Ache é outro Ache é outro Ache é outro O outro Ache é outro Ache é outro Ache é outro O outro Ache é Bahia Ache é Bahia O outro Ache aí O outro Ache é outro Ache é outro Ache é outro Achei, te amo Joga a mão pra cima e bate na palma da mão Não é só mais, não é só mais Eu falei faraó Deus e divindade infinita do universo É dominante esquema mitológico A ênfase do espírito original Transformara o é de ovo, o cosmo e ovo E a emersão, a emersão Cadê você? A emersão, o circuito carioca Aconteceu A atem, por submissão do olho seu Transformou-se na verdadeira humanidade É papeia no código de Kevin E no tijão, as estrelas Os íris proclamou matrimônio com íris E o Marseille vira no assassino E o Imeral Todos levando avante a vingança do pai Derrotando o império do... Joga a mão pra cima, a coruja Cadê? Tutankamon, a cair na tom Tutankamon, a cair na tom Eu falei faraó Ê, faraó O Mala do Pelourinho à guitarra Ê, faraó Pirâmide à base do Egito Ê, faraó O Lama WORLDMOUR Ê, faraó Que mara-mara mara mara maravilha Ê egito Que mara-mara mara mara maravilha Ê egito Ah que maravilha Que maravilha Egito Que mara-mara mara maravilha Ê Egito E o meu bloco diz Olodum, cadê você? Grande rei Olodum Olodum, suas gatinhas Salva, manhã, maia, capitão E eu vou, e eu vou E eu vou Na terça-feira eu vou Vou subir na ladeira do pelo E eu vou, e eu vou E eu vou Na terça-feira eu vou Vou subir na ladeira do pelo Balançando A banda pra lá Sem balançar A banda pra cá Balançando A banda pra lá Sem balançar A banda pra cá Balançando A turma de perna O banco tá aqui, ó A banda pra cá A banda pra lá A banda pra cá Cada vez, dois braços De um lado pro outro Bora, coruja! Você chegou Encontrou tão amargo e vazia E amou, não amou, não amou, não faria Acabou com minha solidão O seu amor O seu amor É uma lua de mel Meu mato Ilumina o meu céu estrelado Minha dor, sua obsessão Confesso que eu não tava assim Tão preparada Pra ver todo esse amor Me conquistar Te peço que você Não me abandone, não E a galera do coruja da pipoca Joga lá em cima! Eu quero te beijar Te abraçar Preciso desse amor E quando anoitecer Vou pensar Que eu amo você Eu quero te beijar Eu quero te beijar Te abraçar Preciso desse amor E quando anoitecer Vou pensar Que eu amo você Joga pra cima, coruja! Eu quero te beijar E quando anoitecer E esses fãs deliciosos, atua de Nazaré das Farias, todo meu amor, um beijo lindão Aê, 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 aê Denis, Pirella, Novinha e Daniel, eu amo vocês Aê, 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 aê Quando você chegar Quando você chegar Bora, coruja! Numa nova estação Salve, salvador Me batam, me quebro todo por amor Eu sou do pelo O negro é raça, é fruto do amor Salve, salvador Me batam, me quebro todo por amor Eu sou do pelo Cadê? Cadê vocês? Aê, 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 aê Aê, 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 a E Osmar Valéria Na Avenida Sete Na Parra e Família Sentiago Na Parra O farol a brilhar Carnaval Na Bahia Oitava maravilha Nunca irei te deixar Meu amor E a galera vai que eu vou Vai eu vou Atrás do trio elétrico Dançar A negro toque do agogô Curtindo a minha Vainidade na cor E a galera canta pra mim Força eterna Quem sabe um dia a paz E viver Será só festejo Pula do Guarujá Eu, eu Eu, eu Eu, eu Eu, eu Eu, eu Eu, eu Atenção coruja Joga pra cima É o padrão dos apaixonados Quando você passa Eu sinto seu cheiro Cante pra mim O tempo inteiro a te admirar Percuti no paro de pensar Seguindo seus passos Aonde quer que vá Mas quando Quando você passa Eu sinto seu cheiro A puça no meu paro e disparo em sua cara E sai Por tempo inteiro a te admirar Percuti no paro de pensar Seguindo seus passos Aonde quer que vá Me abraça, vai, vai! Me abraça e deseja Vem mostrar pra mim o seu calor Seu calor Me abraça e me beija Me abraça e deseja Vem mostrar pra mim o seu calor Eu beijo em seus braços Me veste de beijos Me dá essa chance, meu bem É só abrir os braços É só abrir os braços e cantar Me abraça e me beija Me chamar de medo, amor Me abraça e deseja Alô, Camila, alô, Pablo Tô chegando Me abraça e deseja